Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. A pecuária nacional possui seus ídolos, assim como qualquer outra atividade. E o pecuarista Kiko Qualhato é o rei do gado no Brasil. Proprietário da marca Kikos Ranchi, possui mais de 7 propriedades e é dono do maior rebanho do país. Confira comigo tudo sobre a história do rei do gado brasileiro, as gigantes fazendas e o seu incrível plantel de quase meio milhão de bovinos. Mas antes, você que ainda não nos acompanha, que ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. É de graça pra você e ajuda bastante o nosso canal. Com um dos maiores rebanhos no território nacional, a Kikos Ranchi se destaca pela excelência em recria e engorda de bovinos, além da integração, lavoura e pecuária de maior destaque de Goiás e do Brasil. Foi em 1993 que o pecuarista Francisco Qualhato Filho iniciou o processo de criação de bovinos no Vale do Araguaia. A Fazenda Santa Fátima foi a aquisição que iniciou essa trajetória de sucesso, que hoje é referência em recria e engorda de bovinos no país. Atualmente, o Grupo Kikos Ranchi possui cerca de sete fazendas no norte do estado de Goiás. A área total é de 9.020 hectares, sendo que cinco das fazendas estão localizadas no município de Nova Crixás, sendo a Fazenda Santa Fátima, a Fazenda Belíssima, a Fazenda Favorita, Fazenda Velho Chico, Fazenda Avenida Brasil. As outras duas propriedades estão localizadas no município de Mundo Novo, sendo a Fazenda Sacramento e a Fazenda São Francisco. Além da área citada acima, possuem cerca de 18 mil hectares arrendados, aumentando a capacidade de recria do grupo e gerando desenvolvimento da região. No início, eram cerca de mil cabeças de gado. Atualmente, as fazendas do produtor rural possuem cerca de 40 mil cabeças, em sistema de recria e engorda e em sistema a pasto e confinamento. Atualmente, são disponibilizados para o mercado de carne premium cerca de 25 mil cabeças de gado por ano. A reposição vem sendo planejada a cada ano, já que as propriedades estão em constante crescimento. No último leilão que participou, o produtor adquiriu cerca de 3.040 bezerros de uma só vez. Rancho é neto de Orlando Qualhato, agricultor que na década de 50 fundou a usina São Luís em Ourinhos, no interior paulista, para produzir açúcar e etanol. E na década de 70, começou a criar gado no Pará. Numa época em que ter um rebanho de 20 mil cabeças era negócio privativo de milionário. Kiko é irmão de Roque Qualhato, empreendedor que fundou o grupo Rio Vermelho, também na década de 70, no município de Sapucaia, com mais de 200 mil cabeças de gado. Quando tinha 33 anos, Roque deixou para trás a confortável vida de usineiro que levava em Ourinhos para tentar a sorte como pecuarista no meio da selva amazônica. O destino era Sapucaia, na região do Xinguara, a 600 quilômetros da capital do Pará. Era a década de 70, época que o governo militar incentivava a migração para a Amazônia. Ele subiu de barco pelo rio Araguaia e abriu picadas na mata para conhecer as terras que estavam à venda. Roque ficou conhecido na região como o rei do gado na época, mas tornou-se também o rei da preservação da Amazônia. Ao mesmo tempo que assegura a sustentabilidade, a reserva serve como ferramenta de manejo da fazenda, conforme apresentou o pecuarista em algumas entrevistas. A escolha pela região norte do Brasil era simples, pois o preço da terra no Pará era menos da metade do que em outros estados. Hoje, Roque Qualhato é conhecido entre seus pares como um desbravador e seu negócio é tido por eles como um exemplo. Ao longo de 30 anos, transformou aquelas terras no meio do nada, no maior complexo de pecuária de corte do Brasil. Roque e seus irmãos, Fernando, Francisco e Luiz, controlam o grupo Qualhato, cujo plantel soma quase 500 mil cabeças de gado. Cerca de 150 mil delas estão em oito fazendas no sul do Pará. Uma das fazendas mais importantes do grupo é a Fazenda Favorita, que foi comprada há alguns anos por Kiko Ranchi, por ter um confinamento para engordar 25 mil animais por safra. Ranchi é um amante da cultura texana e vai imprimindo seu ritmo nos negócios. Segundo ele, os americanos são práticos e pensam na rapidez dos processos. Os seus confinamentos são abastecidos por animais de alto padrão genético. Normalmente, as compras são oriundas de lotes da Carpa Serrana e da Fazenda Nova Piratininga, conhecida por ser uma das maiores fazendas do Brasil e com grande destaque para o trabalho genético que é desenvolvido pelo setor de cria da fazenda. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e o seu comentário. Até a próxima!